O grande líder do Pinambá, eu tenho a honra de chamar Olha quem vem aí, olha quem vem aí O melhor do chão é de Jerusalém, vem pra cá Rolido Olha o show galera Alô Fabrício, luz no palco pra receber o Luz Ei, treme junto Fabrício, isso A mística da vida Rolido O melhor do chão é de Jerusalém, 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 Rolido Dança, dança O melhor do chão é de Jerusalém O melhor do chão é de Jerusalém, Rolido O melhor do chão é de Jerusalém, Rolido O melhor do chão é de Jerusalém, Rolido E o melhor do chão é de Jerusalém, Rolido E o melhor do chão é de Jerusalém, Rolido De casa e de casa O duro, o vila, a trova e a melhora do caro Se lembra os palcos, o mundo se pesa O silamento, os ritos do peito Revolva o pica do pituré Moura feira, veia muito, amor Meus pés bater no chão é resistência Sou índio, sou índio e peça o carinho da consciência E a feira é meu chão, a floresta é meu coração Meu sangue é misto e gemado por todo o prazer Meus pés bater no chão é resistência Sou índio, sou índio e peça o carinho da consciência E a feira é meu chão, a floresta é meu coração Preservação, o meu próprio e também é pra você Dança, dança, o hino do centro da tua assaltada Dança, dança, leva a existência do povo Ferreiro Dança, dança, celebra ainda, faz por isso Errança ancestral Dança, dança, o hino do centro da tua assaltada Dança, leva a existência do povo Dança, 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 celebra ainda, faz por isso Errança O melhor que eu chamo é de Juruti Pega o teu da capa Porque esse ano o bicho vai pegar Muito obrigado, parabéns Gostaria de mandar um abraço especial